Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje a gente vai falar um pouco aí de como financiar a sua casa na prática. Essa é uma sugestão aí do Virgílio que acompanha o nosso canal, ele sugeriu assim Max, por que você não faz aí então na prática? Pega um banco aí e vê mais ou menos se tem as condições para mostrar como é que funciona na prática mesmo para a gente financiar um apartamento ou uma casa. A partir do último vídeo que eu falei aí sobre comprar uma casa ou alugar uma casa aqui na Alemanha então o Virgílio deu essa indicação para a gente aí. Então hoje eu vou pegar aqui o Sparda Bank, que é o banco que eu tenho conta aqui e é mais fácil para a gente fazer. Então eu traduzi aqui no Google já para o site em português para facilitar também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixe aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e assim a gente possa mostrar para o mundo este grande mundo alemão. Então pessoal, estou aqui na tela do meu computador para dar uma sugestão aí e mostrar nesse vídeo uma sugestão aí do Virgílio, que acompanha a gente também no nosso canal aí. Depois que ele assistiu aí o vídeo, o último vídeo de como comprar uma casa ou alugar uma casa, o Virgílio deu essa sugestão para que a gente pudesse mostrar na prática mesmo, pegar um banco e mostrar na prática para ver como que funciona o financiamento aí de você conseguir a sua casa própria ou o seu apartamento próprio aí. Então eu peguei aí o site, esse banco aqui, que é um banco que eu tenho conta nele aí, o Sparda Bank. Então a gente vai fazer a simulação. É só você entrar lá no Google Digital Sparda Bank, vai aparecer esse site aqui. Lembrando que eu já coloquei o tradutor aqui para facilitar também a nossa vida aqui e para muitas pessoas entenderem como é que funciona mesmo. Então você vai entrar lá no Google Digital Sparda Bank e vai clicar no primeiro link que aparecer ali e aqui em produtos você vai dar um clique e logo em seguida você vai clicar aqui em financiamento de construção civil. Aqui, depois, você vai aqui em financiamento de construção civil, do lado esquerdo aqui, você vai dar um clique em condições. E aí vai aparecer essa opção aqui, as condições que você vai ter para fazer o seu financiamento. Por exemplo, aqui tem várias condições que é calculadora de condição, calculadora de aluguel ou compra, calculadora de orçamento, calculadora de custos auxiliares e outros exemplos aí que podem nos ajudar. Mas o primeiro que a gente vai pegar aqui é o calculadora de condição. Então a gente vai dar um clique aqui na calculadora de condição e vai abrir essa página aqui para a gente. Então essa página aqui a gente vai demonstrar realmente como é possível fazer o seu financiamento aqui direto do Sparda Banco. Então vamos lá. Com essa página aqui aberta, aqui também eu já fiz uma tradução para facilitar. Então com essa página aberta aqui, a primeira opção aqui é quanto deve ser o seu empréstimo. Às vezes é meio confuso os alemães, né? E essa opção deveria ser a segunda. Primeiro deveria ser quanto custa aí o seu imóvel. Was kostet die Immobilie? Então quanto custa o seu imóvel aí? Então eu coloquei na simulação aí mais ou menos um imóvel que custa no valor aí de 200 mil euros. Então 200 mil euros você consegue comprar um apartamento aqui na Alemanha. Então você coloca ali 200 mil euros. Então nesse banco normalmente quase que você ia conseguir pegar todo o valor que custa o imóvel que você quer comprar. Mas em geral, em média aqui, você precisa dar pelo menos uma entrada aí. Nesse banco a entrada tem que ser no mínimo aí, já calculei, olhei aqui como que funciona, no mínimo 30 mil euros. Para esse valor, isso é só uma simulação. Então se forem outros valores, talvez aumenta também. Então você pode testar aí na sua casa e ver se aumenta ou se diminui a situação aí. Nessa simulação aí eu fui calculando e até 30 mil então de entrada você consegue pegar os outros 170 mil. Então eu quero financiar aí 170 mil euros. Então eu coloco ali 170 mil euros. Então aqui no código postal você deixa em branco aí só para deixar em branco que não vai dificultar em nada aqui a situação. E aqui você vai colocar a opção que você quer pagar mais lentamente ou mais rapidamente. Depende da situação que você coloca aqui e pode aumentar também o juro por ano aí. Então isso corresponde a um reembolso inicial de 2% ao ano. Então se você aumenta, paga mais rapidamente, esse juro aqui ele aumenta. Quer dizer, o banco quer que você pague mais lentamente para você pagar mais juros. E isso é bem complicado. Então se você paga mais rápido o juro aumenta. Então o banco quer que você pague lento para você pagar mais juros. Então aqui você marca a opção que você quer aqui. Eu marquei apartamento, compra. Mas também você pode marcar as opções de construir, modernizar e outras opções aqui. Aqui você marca a opção auto-habitando. Na verdade a opção aqui é para morar. O tradutor traduziu um pouco errado aí, mas está tudo bem. E você tem que colocar a opção aqui empregado. Se você colocar independente aqui, que é desempregado, na verdade também traduziu errado. Então não vai dar certo. Se você colocar aqui vai desaparecer a situação lá em cima. Então você tem que colocar aqui a situação empregado. E aqui então já vai aparecer do lado direito aqui as condições que você vai ter para pagar. Então o seu empréstimo aí no prazo de 5 anos ou no prazo de 10 anos ou no prazo aí de 15 anos. Então o banco te dá essas três opções aqui que você pode pagar durante esse tempo. E aqui você vai aumentar aqui, como eu já disse, dependendo disso aumenta também os juros. Então essa opção aqui, se a gente dá uma olhada aqui na opção de 15 anos, você vai pagar um juro aí de 1,29% ao ano. E mais uma outra porcentagem aqui por ano também de 1,39% ao ano. E isso vai dar, por mês você vai ter que pagar aqui, 536,97 euros. Então aqui seria o restante que ia faltar depois desses 15 anos, você pagando 536,92 euros. Seria o valor restante que você teria que pagar ainda depois desses 15 anos. Então são taxas aí que é negociável com o banco. Então a gente está fazendo uma simulação aqui apenas pela internet. Mas em geral, esse tipo de simulação, você depois tem que ir lá pessoalmente conversar com o gerente e ver as melhores situações. Às vezes eles não disponibilizam aqui uma melhor situação. Mas como você pode ver aí, os juros encaixam perfeitamente aí para uma família que tem o pai e a mãe trabalhando aí e consegue então financiar o seu apartamento, a sua casa. E aqui então seria o valor total que você iria pagar no final aí do seu financiamento. E aqui ainda teria alguns custos de cartório ou outras coisas assim. Então o tempo que você levaria então para pagar todo o investimento aí seria de 34 anos e 4 meses. Então essas taxas aqui seriam mantidas em 15 anos. Depois desses 15 anos você vai ter que renegociar novas taxas porque às vezes dificulta. Então o prazo aqui seria 32 anos e 4 meses. Se você modifica aqui, também vai modificar o prazo. Você viu aqui que foi para 27 anos. Aqui assim você vai, quanto mais rápido, menos anos você vai pagar então o seu financiamento. Então e aqui vai modificando também todas as situações. Então seria mais ou menos assim de forma simples. Se você muda aqui também o valor que você quer pegar emprestado, também muda ali os outros valores. Por exemplo, se eu quero pegar só 150 mil. Então aí vai depender a quantidade também. Os juros caem aí por... Dependendo da situação, os juros vão cair. Como você viu aqui que caiu. De 0,84 ou aqui também. Então depende do que você quer pegar e o valor que você quer pegar. Então você vai brincar um pouco aí na sua casa, fazer esse tipo de simulação aí. E vai ajudar você a tomar a sua decisão na hora de financiar a sua casa. Então dessa vez eu usei aí o SpardaBank. Para não ficar muito longo o vídeo, no próximo vídeo aí eu vou simular em um outro banco aí para facilitar também, para não ficar apenas em um banco aí então. Então fica aí a dica para vocês. Se vocês querem então vir morar na Alemanha e financiar o seu apartamento ou sua casa, tem essas possibilidades aí. Então na próxima semana ou no próximo vídeo aí eu mostro em outro banco como é possível também fazer esse tipo de financiamento. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like para a gente. Se inscreva no canal. Partilhe esse vídeo com mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. para que juntos possamos ajudar as pessoas a entender como funciona este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.